Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa cremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 Mas hoje dança no Frenet Dança em dez Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração E tem dado muito amor Espalhado muita tristeza e muita dor E tem muito ódio no coração E tem muito ódio no coração Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza Feliz Vivam sempre comunhão E a tigresa Poça mais Do que o leão As garras da felina As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não Eu corri pro violão Eu corri pro violão Não lamento E amanhã Nasceu azul Como é bom Poder tocar Um instrumento E amanhã Não lamento